É putaria pras putas, putaria pras piranha Quer sentar na pica, mas não te ajoelhe e mama Ela já tá indecisa, mas é pau pra toda obra Ela já tá indecisa, mas é pau pra toda obra Ela gosta de curtir, essa menina é foda Ela gosta de curtir, essa menina é foda É pau lá dentro, é pau lá fora É mola dentro, é mola fora É putaria pras putas, putaria pras piranha Quer sentar na pica, mas não te ajoelhe e mama Quer sentar na pica, mas não te ajoelhe e mama Quer sentar na pica, mas não te ajoelhe e mama Ela já tá indecisa, mas é pau pra toda obra Ela já tá indecisa, mas é pau pra toda obra Ela gosta de curtir, essa menina é foda Ela gosta de curtir, essa menina é foda É pau lá dentro, é pau lá fora Ela gosta de curtir, essa menina é foda Ela gosta de curtir, essa menina é foda